Eu sou o tempo, senhor absoluto da razão. Sou eu quem determina o sucesso ou fracasso de algo. O que será perpetuado ou sujeito ao esquecimento. O que provocará suspiros de emoção ou gargalhadas humilhantes. Mas confesso que para entender certas coisas, preciso recorrer aos mistérios que envolvem um sentimento distante de mim, mas presente em cada ato escrito pelas pessoas de bem. A paixão. Como a história que vou contar. De um nobre clube de futebol que avançou por épocas distintas, impulsionado pela determinação de homens e atletas. Verdadeiros guerreiros em busca de conquistas e títulos. Para escrever definitivamente, com as tintas da perseverança e da humildade. Seus nomes. Na gloriosa história de nosso futebol. O ano era 1909. Lembro muito bem da época. Pois foi a mais agitada e promissora da década. O mal de Chagas era descoberto. A morte do presidente Afonso Pena antecipava a disputa do cargo mais importante do país. As greves e manifestações trabalhistas tornaram-se mais frequentes, estimuladas pelos imigrantes anarquistas e socialistas. O Brasil atingiu um recorde em sua balança comercial. Resultado do rápido escoamento das safras através de sua malha ferroviária, que não parava de crescer. Mas a maior revolução no país acontecia silenciosamente em alguns campos da capital paulista. E especificamente, em outros distantes, encravados no interior do estado. Quem passasse no interior dos vagões que cruzavam os limites de São João do Rio Claro, presenciaria uma cena, no mínimo, curiosa. Um pequeno grupo de homens crescidos, trajando roupas extravagantes, se dispunha a correr freneticamente atrás de uma esfera de couro, cujo objetivo era transpô-la por entre balizas fincadas no chão. Por essas mesmas linhas férreas, o futebol desembarcou na região, dando vida ao terceiro clube mais antigo em atividade no estado de São Paulo. O Rio Claro Futebol Club. E que, rapidamente, se tornou referência de futebol bem jogado. A fama e respeito pelo Rio Claro era tanta que até times estrangeiros se dirigiram à região para disputar contendas animadas. Os jogadores do Rio Claro eram vistos como gloriosos espartanos, protegidos pelos deuses mitológicos em suas incursões no campo adversário, onde escudos invisíveis protegiam seus corpos dos ataques desferidos por zagueiros implacáveis. E chuteiras mágicas tornavam seus movimentos num bailado hipnótico imortal para as redes inimigas. A admiração era tanta que, na década de 20, os jogadores do Rio Claro se tornaram figurinhas, feito reservado apenas para os grandes e venerados times da época. Os clássicos regionais foram surgindo ao longo da ferrovia, que demarcava as idas e vindas de torcedores fascinados pelo esporte. As arquibancadas sempre lotadas, festivas, emocionadas. O Rio Claro Futebol Clube foi avançando em sua grandeza. Estádios disputavam o privilégio de serem a casa do azulão. Em cada inauguração, uma festa, sempre com a participação de times à altura de sua importância, como o Esporte Clube Corinthians e o São Paulo Futebol Clube. Outro privilégio do Rio Claro Futebol Clube é o de ter uma torcida apaixonada pelo seu futebol grandioso e mágico, que desfilou aos olhos de gerações de torcedores partidas inesquecíveis. O merecido acesso ao Campeonato Paulista da Série A1 e ao Campeonato Brasileiro da Série C, recolocou o clube na trajetória de sua história, condizente com a sua tradição e grandeza. É dessa forma que o Rio Claro Futebol Clube escreve em minhas páginas uma história de feitos e conquistas, construída por sua gente e lapidada por mim ao longo de sua existência. Nela, imprime a cumplicidade de seus torcedores com o esforço e a dedicação dos jogadores em busca de um gol, de uma vitória, na paixão que transforma a camisa em uma simples bandeira de pano, em mantos sagrados ao longo de campeonatos, na entrega de todos a esse universo, onde cada minuto de um jogo equivalesse ao último de suas existências. E como sou justo, com os que merecem a grandeza que estampam, porque não abriram uma exceção na minha própria história e aproximar as gerações futebolísticas que vivem em busca de um gol mágico perfeito. Toma a distância para cobrar seu guarda-metas ao gosto originário do nosso luxo, um gigante perpetuado por defesa nesse patalares. Chuta a meia altura para o soberbo peitario memorável e valente José Treina, verdadeiro terror dos atacantes adversários. Levanta a cabeça e toca para o quarto zagueiro solzinha, implacável na marcação. Recebe o combate do adversário com um toque sutil, limpa a jogada. Lance de profundidade para o meia Luizito, um dos maiores atletas da história do nosso azulão. Lala e Luizito com sua ginga, grande ataque do azulão, está pintando cheio de gol, a bola beija o pinto, estufado o minato. O maior artilheiro da história do azulão, recebeu o combate dos zagueiros, vai fazer gol! E o gol do título de seus senos de glória e paixão, de um trombo que fez história em nosso futebol. A torcida vai à loucura, festeja, julgadrista, festeja azulão! Música 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 Rio Claro